Música Oh, bendito, teu nome eterno Que tu falas a mim escutar De saúde, de repouso e superco De alegria e prazo em gritar Música Fala, fala, Senhor, que nos evo Vos palavras de vida e de dor Estou pronta a seguir, te conzeco Pelas tuas diretas de amor Oh, bendito, teu nome eterno E tu falas a mim escutar De saúde, de repouso e superco De alegria e prazo em gritar Fala, fala, Senhor, que eu ouço As palavras com dor e ferro Nos conduz a mim eterno repouso Seu conselho e os benditos de amor Oh, bendito, teu nome eterno Que tu falas a mim escutar De saúde, de repouso e superco De alegria e prazo em gritar Música 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 Música